Dead by Daylight 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 Cada vez que o Killer mete um Slug na partida E me deixa no chão Eu posso carregar a barrinha ali De recuperação 25% mais rápido Isso nível 1 E uma única vez durante a partida Eu posso me levantar Sem a ajuda de ninguém Então eu posso dar uma calterada No possível Slug do Killer Bom, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like Se possível um comentário Um grande abraço a todos vocês pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui, tamo junto E eu perdi a conexão aqui Mas vamos lá pra partida, bora Ok Pântano do Remanso, cara Espero que seja uma versão boa do pântano A do Barracão Se for a do Barracão é boa, mano Se não for a do Barracão Oh, minha filha Tá segurando o Sprint Burst aí, querida É uma Huntress, velho Relaxa, eu vou puxar ela pra Chase Cadê ela? Vou focar em Gen, mano Se ela vir é Chase Mas eu vou focar em Gen Não quero Não quero ficar puxando Chase à toa Pra ferrar meu time, velho O Prove-Dieself já vai rushar o Gen daquele jeito, né? Perkezinho gostoso Olha a velocidade do Prove-Dieself, cara Olha esse perk, cara Tá nível 1, tá? Mas no nível 1 ele já dá 15% de celeridade no Gen Mano Muito tosco, velho GG, olha só Rushamos o Gen em questão de segundos aqui, mano Porque ela deu uma saídinha Ok Já achei ela Tá, só vaza, nega Não vou botar muita cara, não Ah, ela foi em ti, velho Whatever Vou usar meu Light aqui Vou lá no girador do Barracão A pessoa vai trazer o coisa pra cá Ah, meu pai Vai, filha Usa a tua coisa aí Será que ela vem em mim? Ah, não cai Não cai, Claudete Por favor Tá de ring ainda, velho Deixa eu botar nesse Gen aqui Meu Deus Tá, esquece Não dá Sai de costas Aí não dá, mano Aí complica Viu, cara Olha que zona morta isso daqui, velho Tem nada aqui, cara Errou Não deu Tentei Ela vai vir em mim Não Deve voltar pro Gen Deve voltar pro Gancho Cadê aquela tuneladinha básica Mina dropou safe Gen resetou Ela ia jogar um fichado Vem no pai Vem no pai Vem no pai Nossa, ela se embabacou toda ali, velho Dropa safe Contra Huntress Olha o ring dela aqui, mano Ah, ela achou que ia pular ali Para Huntress P3 Nossa E eu não vou campar a janela, né, filha Existiu? Gigão 1 a 0, hein Gigão 1 a 0 Na Huntress Curu o pai Ela tem chamada? Não, mas mesmo que ela tenha Não vai pegar nunca a machada aqui, velho Bom, dei uma boa segurada nela, pessoal Espero que vocês tenham terminando mais um Gen Tem que tirar aquele ring dela ali, velho Eu vou tirar aquele ring Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Sabia que tu ia fazer isso, filha Ela tá defendendo muito esse ring, cara Deixa eu tentar tirar esse ring Só não cai, velho Só não cai rápido Pegou o machado Ok Deve voltar pro totem de novo Meu Deus, cara Larga esse totem, cara Vou fazer a giradura um pouquinho Aí é foda, mano Cês já sabem Cês já sabem onde é que tá o totem, né, velho Pelo amor de Deus Esse ring aí tá dando uma boa atrasada na partida Mano, se ela derrubar essa danizinha Fudeu, velho Ainda bem Se ela mete um slug agora Ia ferrar muito Eu ia ter que largar esse Gen Esse Gen ia resetar de novo Aí, perro, cara Deixa que eu salvo, deixa que eu salvo Socorre, meu filho Deixa eu voltar pro meu Gen aqui Bora, bora rushar com o privado de self Agora o Prove vai ter que jogar, hein, mano Prove versus Ruin Prove de self versus Ruin, hein Nossa, eu vou colar do outro lado, velho Até ela chegar aqui com 4.4 de velocidade, mano Acho que dá muito pra terminar, cara Com o Prove de self Ela não chega aqui, mano Pode rushar, rusha Não larga esse Gen Ela não chega Isso, boa Vai vir, não, pai? Não Ok, eu tenho uma janela pra usar meu life Se essa Claudete cair, não é a última dela Acho que a última Eu acho que é só a doada, né? Não, a doada era a primeira também Eu acho que é só a da... Da Feng A Feng se cair é a última, mano Se eu quiser fechar um bom vídeo, velho É só eu sair vivo agora, né? Ah, os caras devem estar safe, né, mano? Já abriram Será que eles estão safe? Caiu no portão Boa, GG Ai, segurizada Uh Que disso, boys Nice Nice day soon Esse rank quero killer, velho Opa, fiz a minha missãozinha Era ranking 2, ó Neve Mano, já tá no meu nick, já 22k 573 Nice Tchau 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 Tchau